Oi meninas, autoestima. Precisamos falar sobre isso agora. A autoestima tá muito atrelada a feminismo. E feminismo é uma coisa que tá aí há um tempão, mas que tá chegando agora no... na nossa vida, assim, no Facebook. Sempre ficou muito nas universidades e agora tá chegando em lugares que a gente tem mais acesso. Então, as pessoas tão falando sobre isso. E aí, as mulheres tão começando a se dar conta de que elas não precisam fazer coisas que elas achavam que precisavam fazer. Só que, muito recente tudo isso, entendeu? A gente tá a vida toda se preocupando com o que os outros acham da gente. E aí, de repente, todo mundo tem que ser super empoderado, assim, achar incrível e saber de tudo que a gente merece como uma mulher desconstruída que somos. E esse processo pra cada mulher é diferente e leva tempos diferentes. Importante respeitar o tempo de cada uma. Só que, como a gente começou a falar sobre isso há pouco tempo, vai falhar essa coisa da autoestima, sabe? Vai ter um dia que você vai falar Eu sou incrível independente do que todos pensam de mim. E vai ter um dia que alguém vai falar que a gente passou a ruim. E aí, você vai desabar. Porque, às vezes, a gente desaba. Mesmo a gente sabendo que a gente não é ruim. Eu, por exemplo, sempre tive autoestima péssima. E aí, agora, tô, tipo, trabalhando nela, dia após dia. Mas, vez ou outra, eu me pego escorrendo no banheiro, chorando. Só porque alguém falou alguma coisa sobre mim que nem eu concordo, entendeu? E aí, eu videi isso aí. A gente é ensinado a vida toda que a gente tem que se amar, mas todo mundo dificulta o processo. É capa de revista, é amigo, é a sociedade em geral. Gente no ônibus, entendeu? Tá todo mundo aí lutando contra a nossa autoestima. E aí, às vezes, é difícil ela vencer. Mas a gente segue aqui, ó, firme e forte na luta. De se amar. Porque é uma luta. Então, o que eu queria saber é o seguinte. Como anda a autoestima de vocês? Tem falhado ultimamente? Esse é o seguinte. ... ...